Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira e vamos fazer uma revisão de gramática e também do livro para a didática, tá bom? Primeiro vamos fazer a gramática. Na gramática, gente, em português nós estudamos capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. No capítulo 10 nós estudamos sobre preposição, no capítulo 11 estudamos numeral, frase e oração e no capítulo 12 sobre sujeito e predicado e concordância verbal, tá? Então, vocês vão colocar aí a data aí na folhinha de vocês, hoje são o quadro do 12, essa revisão é referente ao módulo 4, né, do quarto bimestre. Bom, observe as palavras do quadro e complete as frases com as preposições. São essas daqui, ó, com, contra, em, entre e por. Então, vocês vão ler cada item e completar com as preposições do quadro, ok? Número 2. Envolva as locuções prepositivas das frases abaixo. Então, aqui as frases e vocês vão envolver as locuções prepositivas, tá? Número 3. Associe as frases de acordo com os códigos abaixo. Número 1. Frase. Número 2. Oração. Então, vocês vão ler os itens e vai, vocês vão ver se é uma frase ou se é uma oração, tá? O número 4. Complete a tabela com os numerais abaixo. Então, vocês vão olhar aqui, ó, nós temos aqui, ó, sexto, terço, décimo, quadro, e vai classificar esses numerais, se é cardinal, se é ordinal, se é multiplicativo ou se é fracionário, tá? Número 5. Complete as frases fazendo a concordância adequada dos verbos dados. Então, nós temos aqui, ó, a letra A. O diretor e o coordenador, ponti, ponti naquele dia. Verbo comparecer. Então, vocês vão completar pra ficar a frase, né, uma frase verbal, ok? Sua raiva, sua mágoa, sua tristeza. Ponti, ponti, tomar conta de todo o seu coração. Verbo parecer. Letra C. Os amigos, os parentes, os filhos, ninguém, ponti, ponti, conter a emoção. Verbo conseguir, tá? Letra D. Um e outro, ponti, pontinho, com as doações. Verbo contribuir. Letra E. Hoje, no mundo todo, ponti, pontinho, famílias de diversos tipos. Verbo existir. Letra E. Ontem, os convidados, ponti, pontinho, museu da cidade. Verbo visitar. Número 6. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada. Ou seja, está errada. Tá, gente? Então, vocês vão ler aqui e ver qual dessas frases está com a concordância errada. Concordância verbal. Número 7. Assinale a alternativa que melhor completa as orações a seguir. Mais de 10 atletas, ponti, pontinho, da maratona. Fui eu que, ponti, pontinho, jantar. Não, ponti, pontinho, a votação 10% dos eleitores. Quatro. Qual de nós, ponti, pontinho, isso? Então, vocês vão ver qual é o verbo que vai preencher aqui as lacunas vazias. Tá bom, gente? Então, se é. Aí, vocês vão ver aqui. Mais de 10 atletas participou, participaram ou participamos. Fui eu que preparei, preparei, preparei. Não, compareceu, compareceram ou compareceu. Qual de nós quer, quer ou queremos? Aí, vocês vão completar para depois marcar o item correto. Tá? Número 8. Escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a concordância verbal das orações a seguir. Então, gente, vocês vão ver aqui. se a concordância verbal está correta, tá? Ele é um dos alunos que acertaram todas as questões. Vai ver se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, vocês vão ler cada frase e ver se a concordância está correta. Se está correta, porque é verdadeira. Se não está, é porque é falsa, tá bom? Número 9. Classifique os numerais abaixo em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracional. Aí, vocês vão classificar aqui, ó. Vai de A até F. Número 10. Classifique os sujeitos das orações a seguir em simples ou composto. Aí, vocês vão ver. Se tiver dois sujeitos, ele é composto. Se tiver um sujeito, ele é simples. E aí, vocês vão ler e vai classificar, tá bom? Então, é isso, gente. Gramática também não está difícil. Qualquer coisa, volta ao conteúdo. Dá uma relembrada para poder fazer, tá bom? Beijos para vocês. E agora também, depois dessa aula, a gente já vai fazer uma revisão do livro para a didática, tá bom? Beijos e até daqui a pouco. E aí, vocês vão utilizar para fazer uma revisão do livro melhor, tá bom? E aí